Ainda em relação à manifestação de ontem, agora sim tivemos também o impacto nas eleições de São Paulo. Por quê? Porque tem todo aquele candidato que quer sair na foto do lado do presidente, quer colher os bônus de estar em uma manifestação organizada pelo ex-presidente Bolsonaro, que é muito popular, tanto que a gente viu essas pessoas todas na Avenida Paulista ontem, e um entreveiro envolvendo o candidato Pablo Marçal. Por quê, meu querido Diego Tavares? O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, estava lá no caminhão. Não usou da palavra, mas cantou o hino, camiseta amarela, ao lado ali, principalmente do governador Tarcísio de Freitas, foi com ele, inclusive, que o Ricardo Nunes permaneceu a maior parte do tempo. A gente teve a candidata Marina Helena do Novo também presente, muitos outros políticos do Partido Novo estiveram ali também, inclusive em cima do caminhão, próximo ao presidente Bolsonaro. E a gente teve o candidato Pablo Marçal chegando depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro e foi barrado, foi impedido de subir no trio elétrico da manifestação na Avenida Paulista. Mas ele não conseguiu, naturalmente, fazer uso da palavra, alegou que saiu diretamente do aeroporto de Cumbica, de onde chegava, de uma viagem que fez a El Salvador. E por isso é que ele teria se atrasado. Em nota, o presidente Bolsonaro disse também que os também candidatos, candidatos Ricardo Nunes e Marina Helena, subiram no trio, estavam no ato desde o início e que o Pablo Marçal não foi autorizado pelo que chamou de questões óbvias. Disse ainda que Marçal queria fazer palanque às custas do risco dos outros. E aí o Pablo Marçal também foi para as redes e fez ali as suas manifestações, dizendo que foi impedido de subir no trio elétrico. Por isso mesmo é que ele fez ali todo aquele movimento embaixo, no meio do povo. Diego Tavares. É, Coba, e acho que as questões óbvias levantadas pelo presidente Bolsonaro não são tão óbvias assim, né? Porque Pablo Marçal é um candidato que, para ele, não importa a realidade. Importa o que ele consegue vender nos seus recortes, na rede social e, digas de passagem, tem feito isso muito bem. Dou aqui o exemplo dos debates, onde talvez ele não performe tão bem em relação às respostas que dá para os seus adversários, mas quando ele faz o recorte das imagens, quando ele faz o conteúdo viralizar, ele entrega praticamente a mensagem que ele quer. Tanto que, até hoje, ele ainda se identifica como um candidato da ala bolsonarista e acho que vai seguir assim até o final, em que pese episódios como esse que nós estamos repercutindo aqui. Então, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, que evidentemente, que isso já foi amplamente noticiado, tem um acordo com o prefeito Ricardo Nunes, deveria fazer por bem e deixar mais claro esse apoio, tornar mais evidente para o seu eleitorado, para essas centenas de milhares aqui, vou dizer centenas de milhares para não desagradar o Pacheco, senão ele vai interromper o meu comentário mais uma vez, as centenas de milhares de pessoas que o acompanharam ontem na Avenida Paulista tenham a certeza a respeito de quem tem o seu apoio. A respeito do Pablo Marçal, claro, está utilizando esse fato também para conseguir se alavancar mais ainda nas redes sociais. Não conseguiu subir no palanque do Bolsonaro, mas conseguiu fazer o próprio palanque ali dentro da manifestação, subiu até no teto do carro, acenou para as pessoas, também recebeu muitos acenos em troca, muitas pessoas fazendo ali os gestos que ele está utilizando no marketing da sua campanha. Então, o que a gente pode concluir é que essa falta de posicionamento claro do presidente em relação ao seu apoio está abrindo uma porta cada vez maior para que o Pablo Marçal traga eleitores que, se fossem seguir a risca aquilo que diz o presidente Bolsonaro, apoiariam o atual prefeito Ricardo Nunes. Fala, Cássio. Joguinho, mas vou discordar. Eu acho que ontem a posição do presidente no microfone, a publicação do presidente nas suas redes sociais deixou muito claro o seu posicionamento. Inclusive, antes que eles viessem para a Paulista, vieram juntos os três, Bolsonaro, Tarcísio e Ricardo, eles almoçaram juntos, o Tarcísio, e isso também foi amplamente divulgado pela mídia, nós repercutimos aqui, almoçaram os três e o Bolsonaro esta semana gravará inserções para a propaganda do Ricardo Nunes. Eu acho, não sei qual foi o teor dessa conversa, nem sei qual foi o cardápio desse almoço, mas esse almoço foi determinante, inclusive, para a postura do presidente. E o presidente deixou claro o que pensa em relação ao Marçal. Eu acho que todos que estavam na Paulista e nós vimos os vídeos, entendemos o que ele pensa em relação ao Marçal, e essas publicações e agora a gravação das inserções deixam ainda mais claro qual é o seu posicionamento. O que há por trás disso, aí é mera conjectura que é o nosso papel fazer no final das contas. Mas eu acho que ele tem, pelo menos desde ontem, um posicionamento cravado. Eu quero saber o seguinte, o Bolsonaro ganha ou perde com essa conduta de cravar, de fato, agora o apoio ao Ricardo Nunes com inserções na propaganda da TV, com impedir o Pablo Marçal de subir no trio elétrico. Por que eu faço essa pergunta, minha querida Priscila Silveira? Porque ontem, na Avenida Paulista, nós tivemos milhares de pessoas com o tal do boné do M e do Pablo Marçal. Então, o público, o povo que estava na rua, estava fazendo gestos, estava com o boné que caracteriza o Pablo Marçal, e não é arriscado para o presidente Bolsonaro, que já está há dois anos da última eleição, que já está com problemas na justiça eleitoral, se aliar, de fato, ali, de papel passado, mão dada, com o Ricardo Nunes, que não é declaradamente um bolsonarista, e deixar o seu público vulnerável para novas lideranças? E aí? Cobo, eu acho que ele não ganha nem perde, eu acho que era o que ele vinha fazendo, na minha opinião. Mas ele deu um recuo ali. Não, agora, ontem, o Acacinho trouxe aqui que ele manifestou, que almoçou, mas o que a gente vinha acompanhando era um murista que não sabia muito, eu digo murista em relação ao ex-presidente Bolsonaro, no sentido de que eu não queria largar, não, mas eu vou ter que, por uma questão de junção de alianças, apoiar o Ricardo Nunes, né? E acho que, assim, depois desse almoço que o Acácio trouxe aqui para nós, isso se revelou, mas eu acho que até ele mesmo estava com essa dúvida de escolher um dos lados. E eu acho que quem ganha, na verdade, é o candidato que tem o apoio dele, porque, inclusive, isso era também do Ricardo Nunes. Ele pegou o apoio do nosso governador, e eu acho que ali o governador pegou mesmo a candidatura dele, já desde o começo, mas o Bolsonaro, eu via que ele estava meio assim, eu vou porque foram, mas estão me levando junto, era a minha visão. Agora, o que eu quero aqui também dizer, quando ele fala, por questões óbvias, né? Já até te respondi, mas só para fazer aqui mais uma consideração, me parece que o ex-presidente deu a palavra no palanque para todos os prefeituráveis. E com relação ao Marçal, evidentemente... Palavra bonita, hein? Prefeituráveis. É. Ele não deu a palavra para o Ricardo Nunes. Calma, eu posso falar? Ele falou todos. Não, mas ele estava no palanque. Mas não deu a palavra. Então, ele deu a palavra, eu quero dizer, ele permitiu, deixa eu colocar aqui para explicar ao nosso colega, ele permitiu, então, que todos subissem ao palco lá desse caminhão, e brecou o Pablo Marçal, dizendo, então, e isso aqui foi a mídia que divulgou, enfim, no sentido de que ele esperou chegar ao final, e claro que depois ele se justificou que foi uma viagem. Mas que ele se justificou porque atrasou, mas que, na verdade, ele não teria subido, porque era o momento, então, que eles estavam brigando, falando frente a frente das decisões do nosso, do ministro Alexandre de Moraes, e que ele não queria, então, brigar. Essa imagem vinculada, é isso. E aí, teria sido isso uma das motivações óbvias levantadas pelo ex-presidente, mas é claro que a gente tem que dizer aqui, não acho que foi só isso, Koba. É lógico que eles estão vendo a força, a ventania, o vendaval, seja lá o nome que lhe dê nessa questão da campanha do Pablo Marçal, e eu acho que ele quer deixar, não quer afrontar tanto, mas já ainda acenando com ele também. Ô, Pacheco, é porque ia ficar estranho também, né? Você vai lá, está desde manhã com o Ricardo Nunes, você almoça junto com ele, você tem uma aliança entre os partidos de que você vai o apoiar, para chegar na hora do movimento ali, da paulista cheia, você dá o espaço, o palanque, para o outro candidato opositor, o Pablo Marçal, ia ficar estranho também, não ia? E aí? Você acha que o Bolsonaro se constrangeu a impedir a subida do Pablo Marçal? Koba, eu acho que o Bolsonaro está numa escolha de Sofia, ele não está sabendo muito bem o que fazer, ele está se portando com prudência, porque se o Pablo Marçal continuar subindo e for bem nas eleições, e não tiver de forma alguma ligado ao Bolsonaro, vai ser uma derrota enorme para o ex-presidente. Então, eu acho que ele não fechou totalmente a porta para o Pablo Marçal. E tanto é assim que o Ricardo Nunes estava lá com ele, mas não foi dada ao Ricardo Nunes a palavra. Isso, para mim, é muito significativo. O Bolsonaro permitiu a subida do Ricardo Nunes ao palanque, mas não deu a palavra a ele. Então, o Bolsonaro... Ou será que ele não quis falar? Porque tem essa também, né? Pode ser também. Mas me parece que o Bolsonaro está ainda com o pé nas duas canoas. Ele sabe, eu acho que ele pode mudar de posição ainda nesse um mês que temos até as eleições. Eu vou discordar, eu acho que ele estava com o pé nas duas canoas até ontem. Para ele, pegou no íntimo e pegou principalmente em pautas caras para ele a ausência do Marçal e a chegada do Marçal só no final. Foi isso que doeu, porque ali estavam todos correndo risco, confrontando o Supremo Tribunal Federal. No entendimento dele, é fácil chegar no final e só acenar para o público, sem que ele tenha posto a cara para bater na defesa dos temas caros à direita e ao Bolsonaro. Você acha que isso aí vai ser assunto dos próximos debates, ou, meu querido, do Jogo da Luz? Eu acho que vai ser assunto dos próximos debates. O que o Paulo Marçal poderia falar em relação a isso no debate? Eu estava lá, eu fui, eu fiz, e tinha mais bonés com M do que qualquer outra coisa na vida paulista. As camisas eram amarelas, mas os bonés eram azul marinho com M e o 28 do lado. Olha o Jogo da Luz, está estrategista. Vai tomar o lugar do Iucinho, hein? Declarando o voto, hein? Segunda, Iucinho, ó. Agora, vamos colocar a verdade aqui. O Bolsonaro perde muito, perdeu muito ontem, sem dúvida. Ele se meteu numa situação muito difícil, porque é a primeira vez nesta campanha e talvez na história que Bolsonaro apoia alguém não-bolsonarista. A questão é, isso vai se reverter em voto? Ele só vai ganhar de volta se o Ricardo Nunes for eleito? Porque se for eleito, aí ele terá apoiado o então prefeito mais uma vez. Mas se não, não. E veja que o Bolsonaro, no fundo, no fundo, não consegue transferir muitos votos. Em todas as capitais do Brasil, ele não está mostrando possibilidade de fazer o seu candidato. Inclusive em Manaus, ele prometeu ir no final de agosto, desistiu de ir, porque percebeu que o seu candidato está em quarto lugar, muito enfraquecido. Então, na minha visão, o Bolsonaro ficou numa encruzilhada muito grande aí. Pediu, Diego. Pedi. Só lembrando, Diogo, que não é a primeira vez que o Bolsonaro apoia um candidato que não é bolsonarista. Nas eleições paulistanas, nas anteriores, ele apoiou o candidato, o Celso Russomano. Foi um apoio velado, mas ainda assim um apoio que também não surtiu efeito. O que eu acho que é inédito em relação a esse processo eleitoral é que, como eu disse anteriormente, o Pablo Marçal, ele conseguiu furar a bolha bolsonarista. Ele conseguiu rachar o bolsonarismo. E eu acho que parte dessa aversão ao Bolsonaro agora, a figura do Pablo Marçal, se deve justamente à possibilidade de que o Pablo Marçal quebre a hegemonia do bolsonarismo no campo da direita. Em 2026, a figura de Pablo Marçal possivelmente estará representando esses valores da direita muito mais do que o próprio Bolsonaro. Eu acho que é aí que surgiu uma grande preocupação no clã em deixar que a figura de Pablo Marçal cresça e aí sim, de forma um pouco mais contundente. Ainda discordo que foi um apoio bem escancarado, viu, Acácio? Mas acho que de forma mais contundente agora, o Bolsonaro já passa a demonstrar mais o seu apoio ao prefeito Ricardo. Meus amigos, eu perguntei para o Diogo e quero reproduzir a vocês agora a expectativa em relação aos próximos debates, porque a gente tem as últimas pesquisas indicando um empate triplo aí na liderança na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Vocês viram que o último debate foi assim, horroroso. Eu não me recordo de ter visto um debate tão ruim em campanha política, não é nem a Prefeitura de São Paulo, em campanha política como eu vi no último debate. Achei assim, acusações, todos os candidatos exageraram ali nas adjetivações aos seus oponentes, com palavras até chulas muitas vezes. A gente teve até aquele movimento do Datena indo para o púlpito do Pablo Marçal, que não se vê em debates civilizados. Como é que você vê os candidatos nos debates? Qual a nota que você dá para os candidatos nos debates, ô Pacheco? Olha, eu dou nota zero, porque é o seguinte, você fica nessa... Rapidinho, está todo mundo nessa rodada. Você fica nessa polarização e os assuntos que são de interesse do cidadão não são tratados. Saneamento básico, transporte público, educação pública, tudo que diz respeito à cidade fica de lado e se privilegia um ataque político de um ao outro, o que não leva a absolutamente nada. Então, esses debates aí, eles não têm, na verdade, eles não têm trazido nenhum conteúdo que seja realmente importante para a capital, para a cidade de São Paulo. Debates lamentáveis. Meu querido Acácio, mas o debate com proposta reverte em voto para o candidato? Reverte. E aí? Ou pelo menos reverti até então. E aí, eu vou fazer um parênteses. Eu acho que os debates estavam péssimos, estavam muito ruins até agora, porque a Jovem Pan começa, a partir de amanhã, uma dinâmica diferente para que a gente não caia nessa vala comum, conduzido pela Elaine Keller. E eu acho que aí, sim, a gente vai conseguir ouvir as propostas do candidato e a população terá condições de entender quais candidatos são capazes de formular uma proposta e quais candidatos têm propostas que param em pé e, efetivamente, quais candidatos estão dispostos a discutir propostas e quais são meros chincaneiros, como diria Vicente Matheus. Pois é, ontem, na verdade, ontem, sábado, a gente começou o especial, né? O Linha de Frente Especial Eleições, como mandado pela Elaine Keller, que entrevistou todos os principais candidatos na corrida pela Prefeitura de São Paulo, entrevistou previamente sobre temas importantes que devem ser assunto nessa campanha. Apenas o candidato Luiz da Tena, que não quis, por questões de agenda, responder as perguntas. E aí, para cada um dos assuntos, a resposta de todos os candidatos e análise por especialistas em cada uma das matérias. E a gente vai começar, a partir de amanhã, também uma série de sabatinas com os candidatos, entrevistas comandadas pelo Evandro Cine, a partir das 22 horas aqui na Jovem Pan. Para você que quer ir já colocar na agenda, a partir de amanhã, dia 9 de setembro, a primeira entrevistada é a Tabata Amaral. Depois, no dia 11, a gente tem o candidato Guilherme Boulos. No dia 12 de setembro, José Luiz da Tena, do PSDB. No dia 13, sexta-feira, agora, a entrevista, a sabatina será com o Pablo Marçal. No dia 17 de setembro, terça-feira, com o candidato à reeleição, Ricardo Nunes. E no dia 18, com a candidata Marina Helena, do Partido Novo. Uma série de sabatinas comandadas pelo Evandro Cine, com o time de jornalismo da Jovem Pan, a partir de amanhã. Ainda falando sobre os debates, meu querido Diogo Daluz, já deu a sua estratégia aqui. Acho que você vai pegar o lugar do Wilson, vai pegar o lugar do Wilson. Já precisou? O tiozão pegou o lugar do tiozinho na campanha do Marçal? E aí, Diogo Daluz, e a sua nota para os candidatos nesses debates? Ah, eu dou nota 5, 6. Eu não achei nada tão ruim assim, não. Mas 5, quando a média é 6, reprova de ano. E aí? Reprovam? Reprovam de ano? 5 já passa de ano, né? 5 ou eu. Só em escola ruim. Bom, não precisa para passar de ano. 7. Então a minha era 7. Então a nota 7, pronto. Porque, na minha opinião, Kubayashi, quem tem que decidir se foi bom ou não, é o eleitor e ninguém mais. E o fato é que, para aquela emissora, foi recorde de audiência, inclusive nas redes sociais. Porque tem certo momento que o eleitor ainda não está pensando em propostas. Ele sabe que não é hora de discutir isso. Ele quer conhecer a personalidade dos candidatos, a capacidade de reação à adversidade, o nível de educação, o nível de agressividade também. Porque ele sabe que, para comandar uma cidade como São Paulo, as pessoas não podem ser uma Madre Teresa de Calcutá, digamos assim. Então ele quer ver isso e ele quer ver um pouco o circo pegar fogo. Depois disso, a partir de agora, inclusive com esse programa da Jovem Pan, aí começam a aparecer as propostas. Mas o eleitor já tem uma ideia, mais ou menos, de qual tipo de caráter ele gosta ou não gosta. Tanto que nós já temos definidos três candidatos que estão realmente na disputa agora e os outros, neste momento, não estão. Sua avaliação sobre os debatedores e a nota que você dá para eles. Sim, Kubayashi, eu discordo do meu colega de ter sido uma nota para passar. Foi uma bacharia, e embora não vote em São Paulo, eu tenho a plena capacidade de entender o que é bacharia ou não. Eu entendi que foi uma bacharia, caiu o nível das discussões. Claro, abarcada por um candidato mesmo, que o Marçal, tem mudado a questão do debate. Mas sabe o que me chama a atenção? Preciso dividir com vocês. No momento em que o debate acontecia, até depois dele, eu tenho amigos que são da minha cidade, lá de Santo André, que começaram a dizer assim, já estou com a pipoca, já estou com a pipoca para dar risadas. E isso me preocupa, sabe? Por que me preocupa, Koba? Porque a gente tem alguns eleitores que, de fato, utilizam a televisão e não só as redes sociais, como a gente já vem falando aqui há muito tempo, para poder olhar o candidato, olhar o que ele traz, nas suas propostas. E eu percebi que virou meio uma questão de caçoar. E isso também se estende. Outro dia eu peguei o táxi, o taxista falou, olha, eu também estou achando que eu vou votar no Marçal, porque, afinal de contas, ele é engraçado, ele não tem, né, colocou que não tinha nada preso com ninguém. E, então, isso faz com que nós nos preocupemos do que vem por aí, né? Sim. E é isso. Foi horrível. E a sua nota para os debatedores, meu querido? Olha, Koba, acho que os meus colegas aqui esgotaram o tema. A nota que eu dou para esse debate é nota dó. Dó da sociedade paulistana. Enfim, pior que o debate da prefeitura aqui de São Paulo... O nosso cantor trouxe para a música. Pior que o debate aqui da prefeitura de São Paulo é só o debate da prefeitura de Teresina, onde o atual prefeito deu uma cabeçada em um adversário político. Enfim, baixíssimo nível. E, infelizmente, não é algo só aqui de São Paulo. Está espalhado pelo Brasil inteiro esse baixo nível no debate. É a antipolítica, né, Diego Tavares? Nós temos elegido, o povo de São Paulo tem elegido já há muitos anos e com muitos votos, o palhaço Tiririca. Isso é um protesto.